Fala galera, beleza? E espero que sim, eu sou o Renan Marcel e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de função quadrática dessa vez, como determinar a lei da função se você tiver a imagem mas aqui eu não vou ficar só na lei da função não, vou interpretar também diversos elementos ali os coeficientes, um exercício bem completinho, convido vocês a ficar até o final mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, deixa aquele likezão inscreve-se e bora pro vídeo conferir bom, as dimensões reais da parábola que representa a parte frontal da igreja da Pampulha estão no gráfico a seguir, então aqui a gente tem uma parábola e ele dá pra gente qual é essa função e ele pede várias coisas gente, tentarei ser bem objetivo porque é só o item F que ele vai exigir ligeiramente um pouquinho mais de nós então, o valor do coeficiente A é positivo ou negativo? ele é positivo? não! ele é negativo? sim! ele é negativo, gente, porque a concavidade é para baixo então estou escrevendo aqui, ó, já A negativo porque a concavidade é para baixo o que seria a concavidade? seria a nossa abertura beleza o discriminante é positivo, negativo ou nulo? nesse caso ele vai ser positivo se você não sabe o que é o discriminante o discriminante, gente, é o delta tá? dizer que ele é positivo quer dizer que ele é maior do que zero e eu sei que ele vai ser maior do que zero porque se eu olhar para esse gráfico esse gráfico, ele tem aqui esses dois pontinhos que eu estou sinalizando para vocês e seriam os cortes no eixo Y no eixo X, perdão errei aqui, tá? seriam os cortes no eixo X ou também conhecidos como zero da função como você tem duas raízes reais e distintas quer dizer que o nosso delta, o discriminante ele é maior do que zero bom, essa função tem ponto de máximo ou de mínimo agora a gente vai olhar para o C e o C, gente, ele é um ponto de máximo porque a nossa função, ela sobe, 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 sobe até chegar ali no C e depois ela desce, 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 desce então ela está limitada ali no seu máximo tá? então ela tem um ponto de máximo e basicamente quando ela tem concavidade para baixo ela tem ponto de máximo quando ela tem concavidade para cima ela tem ponto de mínimo basicamente é isso que você precisa saber então eu vou colocar aqui que ela tem um ponto de máximo qual é a maior altura em metros da parte frontal da fachada da igreja? olha só, gente pelo desenho a maior altura está aqui no ponto C e considerando que esse eixo Y ele está representando a altura em metros deixa eu ver se em algum lugar ele falou que isso daqui está em metros não, ele não falou nada de metros, né? ah, está aqui, é em metros claro então como está aqui em metros gente, a coordenada Y lembrando que todo ponto tem primeira coordenada X e depois a coordenada Y então aqui seria a X, aqui seria o Y ou seja, considerando que a coordenada Y que está ali no eixo Y é o 9 então seria o 9 metros qual é o comprimento dos extremos da igreja no nível do solo? então deixa eu sinalizar aqui para vocês você tem aqui o menos 8 você tem o 8 para você descobrir esse comprimento você faz o maior seria a distância, certo? então a distância, gente é o maior menos o menor só que vai existir ali uma regrinha de sinal então 8 menos menos 8 esse menos com menos ele vira mais tem uma regrinha de sinal então aqui, na verdade, gente seria o 8 mais 8 então esse daqui dá 16 vou considerar que é metros também ele não falou do outro mas aqui também deve ser em metros e agora, finalmente chegamos na parte que mais interessa que é determine a expressão da função e da forma afachada da igreja então, gente aqui a expressão da função ele está querendo saber a lei da função só que de alguma maneira ele já deu para vocês isso que é a lei da função é essa expressão ali que eu coloquei em amarelo tá bom? para fazer isso eu tenho algumas informações que são importantes eu vou pegar aqui alguns pontos eu vou chamar ali a gente já tem o ponto D esse ponto aqui, gente eu vou chamar de ponto P eu vou colocar como menos 8 e 0 então eu tenho o ponto P eu tenho o ponto D e eu tenho o ponto C do ponto C como isso daqui é exatamente onde está cortando o eixo Y inclusive se eu substituir o X por 0 nessa expressão aqui eu acabo tirando que o meu coeficiente C é igual a 9 então por que esse é o meu coeficiente? porque é o corte no eixo Y Beleza agora, gente agora eu vou então esse dá para considerar que foi o nosso primeiro passo ali de determinar qual que é o coeficiente C agora no nosso segundo passo eu vou colocar aqui a nossa função lembrando que f de X é igual a Y tá? então estou copiando aqui a minha função e eu já sei que o Y deve virar 9 além disso eu vou fazer o seguinte eu vou substituir o meu ponto P que seria menos 8 e 0 nessa função então aqui quando eu substituo o Y o Y ele é o 0 por que? aqui num ponto sempre eu tenho primeiro a coordenada da X e depois eu tenho a coordenada Y além disso eu tenho que o X vai virar menos 8 e o X aqui também vai virar menos 8 então só para a gente fazer uns coloridinhos aqui porque vocês gostam desses coloridinhos o menos 8 tá aqui e o Y tá aqui aí o C veio lá de cima então já sei qual que é o meu C meu C tá aqui bom tendo em vista agora isso deixa eu colocar todos eles tendo em vista isso que eu acabei de fazer gente basicamente o restante permanece do jeito que estava aqui é A quadrado mais B mais C se eu resolver isolar posso colocar o 9 do outro lado quadrado de menos 8 é 64A e aqui menos 8B eu vou guardar isso daqui e vou fazer o mesmo procedimento exatamente o mesmo procedimento só que eu vou fazer esse procedimento para outra equação para outro ponto gente então eu acabei de fazer para o ponto P agora eu vou fazer para o ponto D e aí se vocês não se lembram quem é o ponto D olha só aqui no meu gráfico é o 8 e o 0 a única coisa que vai mudar na verdade é que o ponto D ele é 8 e 0 então aqui gente é bem semelhante o que muda é isso daqui então estou aproveitando muitas dessas informações aqui está o 8 aqui está o 0 o que é maravilhoso a única coisa que vai mudar nessas contas é de fato se você reparar esse sinal aqui do B tá bom? e agora que a gente tem as duas equações isso se transforma em um sistema de equações então colocando essas duas equações aqui deixa eu só colocar as letras do lado direito esquerdo e os números do lado direito esse sisteminha aqui gente já está bonitinho já está pronto para ser resolvido pelo método da adição porque ao somar essas coisas eu já cancelo os B's aqui eu tenho 128A aqui eu tenho menos 18 e isolando aqui o A consigo simplificar também chegando ao resultado de menos 9 64A só que eu quero a lei da função ou seja eu preciso também dos outros coeficientes eu já descobri inicialmente que o C era 9 e tem uma coisa que no geral as pessoas não costumam comentar por aí que é só de saber que no momento em que essa parábola ela está cruzando o eixo Y eu tenho essa reta tangente aqui essa reta tangente daqui eu tiro que o meu B ele é igual a 0 porque se essa parábola estivesse subindo nesse momento em que cruza o B seria positivo se estivesse descendo o B seria negativo no entanto aqui vai ser B igual a 0 mas deixa eu mostrar isso algebricamente ou seja a partir de cálculos para vocês verem que de fato vai ser isso então se eu pegar qualquer uma dessas equações eu vou pegar essa daqui de baixo pegando essa equação aqui porque o B é positivo ao substituir o A por aquilo que eu acabei de chegar como resultado estou colocando aqui o A de azulzinho eu substituir o A por esse mesmo valor ali vou colocar aqui então estou substituindo somente o A o restante permanece igual ao substituir o A por menos 9 sobre 64 isso aqui vai chegar em 0 porque esse menos 9 ao resolver essa equação aqui em B vai acabar zerando por causa da operação inversa então 8B é igual a 0 somente se o B for 0 pode sair dividindo ali então acabei de descobrir que o nosso B como eu tinha falado ele é 0 e por último eu preciso montar a nossa equação só que a nossa equação ela está aqui equação não a nossa função então eu já sabia que o C era 9 originalmente né foi a primeira coisa inclusive que eu consegui descobrir o C ele era 9 o A eu acabei de descobrir que ele é menos 9 64 avos e o nosso B acabei de mostrar para vocês que o B ele é 0 e todo o restante permanece igual faço nada com o restante ou seja a minha função vai ser dada por menos 9 64 avos x quadrado mais 9 e aí gente aí é só comemorar e conversarmos rapidinho sobre isso daqui bora bom chegou até aqui deixa então aquele like caso ainda não tenha deixado e se inscreve também caso ainda não seja inscrita mas galera para você resolver isso seria possível trabalhar também com a forma fatorada caso você não queira trabalhar com o sistema eu recomendo que você saiba mexer com as duas formas no entanto se você não sabe como funciona a forma fatorada vou deixar indicado aqui um outro vídeo para você conferir tá bom mas dessa vez eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham aproveitado um grande abraço até mais e tchau 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 tchau